E aí galera, de boa? Seguinte gente, hoje eu tô aqui pra tá falando, mano, sobre uma parada que me chateou bastante quando eu vi e eu tava em dúvida se eu ia fazer um vídeo sobre isso ou não. Então, o vídeo de hoje, cara, vai ser mais quase que um desabafo, né, sobre algo que vem acontecendo aqui no nosso querido Brasilzão. Se você olhar ali atrás, você vai ver que eu sou um cara que eu gosto de mangá. Aqui, ó, tem basicamente quase a coleção completa de mangás do Junjito, né, tem até o quadrinho ali. E eu tava começando a colecionar Blue Lock, que é um mangá de futebol, que eu não gosto do anime, mas o mangá é muito bom, né, porque não teve uma boa adaptação versão anime, infelizmente, porque é difícil, cara. O cara que tá desenhando é um ótimo artista, ele... a forma como eles constroem os quadros aqui é muito foda, tá ligado? É muito bom Blue Lock, meu Deus, é muito bom. E assim, quando eu comecei a comprar Blue Lock, galera, eu tava... eu comecei relativamente atrasado, né, e eu tava pagando já 30 reais por mangá, que já é um valor muito alto pra um mangá nesse estilo, que é um mangá tanko, galera. Que é o seguinte, primeiro, são folhas preto e branco, entendeu, galera? Ou seja, as gráficas não gastam dinheiro com tinta, né? O papel da maioria dos mangás é o papel que é usado em jornal, né? Eu não posso afirmar isso, mas alguns são. E é o papel mais barato que tem. Preto e branco, cara. E você lê mais ou menos um mangá tanko, cara? Em... depende. Se você lê com pressa, em... sei lá, mano, umas meia hora você lê, tá ligado? E... o mangá tá 30 reais, cara, é como se você pagasse um real por minuto que você consome aquilo. E se você leva em conta coleções maiores, você fica... Nossa, impossível consumir e comprar isso. Só que, cara, até aí, eu tava tipo assim, eu vou comprando aos poucos porque... Porque... eu sei que eu acho na internet... Eu tenho... mano, existe aí trocentos canais de pirataria que existem. Antes de eu nascer já existia, tá ligado? Então... eu sei que existe na internet. Só que você pegar e tá lendo ali fisicamente... fisicamente palpável, né? Sem contar que você compra, é algo que fica ali, é uma coleção, é um hobby. Então, eu sei que tem na internet. Mas, eu tava evitando ao máximo ter que recorrer a isso. Porém, cara, aconteceram duas coisas aqui no nosso Brasilzão. A primeira é a possível aprovação da lei Cortez. Que, provavelmente, é uma lei que vai ser aprovada. Que é o seguinte. Uma obra que foi publicada, agora... Ela não pode ter desconto nos próximos dois anos. Aí você pensa, mas... Porra de lei é essa. Isso tá acontecendo, galera... Pra, por exemplo... A Amazon, ela chega patrolando... Patrolando... As concorrentes. Porque a Amazon tem um preço muito mais barato do que as concorrentes. Então, as pessoas optam por estar comprando na Amazon. E isso faz com que as outras livrarias quebrem, eventualmente. Mas, o problema disso não é por causa do desconto da Amazon. E sim pelos impostos absurdos que a gente tá tendo em cima de livros e quadrinhos. Entendeu? Porra, galera. Os caras têm tanta coisa pra atacar imposto e... Arrancar dinheiro da população. Mas tem que fazer isso com um livro, velho. Com um mangá, velho. Que é cultura, tá ligado? É tipo, mano, é absurdo isso, velho. Mas... É... Basicamente, tá pra ser aprovada a lei cortês. Aí você pensa... Ok. Então, o que as editoras irão fazer em relação a isso? Elas vão diminuir o preço dos mangás. Né? Cara, quem acredita nisso é muito... Muito inocente, cara. Porque... Eles anunciaram a Panini Comics. Né? Por exemplo, que é a que publica... É... Eu não tenho certeza, né? Se é a Panini que publica a Blue Lock. Mas eu acho que é. Pelo menos a maioria é a Panini. Ali atrás, ó. Tem um monte de coisa. Da Panini, Pockei Nankin, etc. E já foi anunciado que vai ter o aumento de preços dos mangás. Tancos. A 50 reais. Ou seja, se 30 reais já tava um absurdo. Agora tá 50. Cara... É... Então, gente. É um desabafo, cara. Porque... Tá impossível ter qualquer tipo de luxo aqui no Brasilzão, cara. Tá impossível. Tá tudo extremamente caro. E... O que eu vou fazer como consumidor? Eu vou parar de comprar. Eu só vou terminar a minha coleção do Junjito. Que... Pô, tem mangá, ó. O Zumaki. Aqui, ó. Esse daqui vermelhão. Eu paguei 160 reais. Tá? Quando eu comprei isso daqui. Então... Pra vocês entenderem, né? Mas pelo menos é um mangá gigante, né? A gente até passa um pano. Então... Eu desisto de estar fazendo coleções de mangás Tanko. Vou estar terminando as obras do Junjito, que faltam poucas. Vou estar vendendo os de Bluelock. E eu desisto de estar começando alguma coleção de algum mangá Tanko aqui no Brasil, cara. E... Não é... Sendo vira-lata, né? Que as pessoas falam. Do tipo... Ai, meu... É... Lá fora é melhor. Ou coisas do tipo... Ah... Não... 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 Não tá caro. Você que não tem dinheiro, né? A gente lê essas coisas. E a gente vê pessoas defendendo esse tipo de ação, né? Como aí a própria Lei Cortez. Porque... Mano, eu não entendo o que passa na cabeça da galera. Porque, beleza, pode até ser bom pro mercado daqui uns 30 anos, tá ligado? Só que, no momento presente, quem se fode é o consumidor, né? Não vai ter desconto, né? Por exemplo, é um negócio que... É o que tava me incentivando muito a fazer essas compras. Era quando a Amazon fazia as mega ofertas, né? Tipo o Amazon Prime Day. Que era o dia onde frete grátis. E você encontrava mangás lá por 50% de desconto, né? E agora, mano, esquece, tá ligado? Agora não vai ter. Não vai ter isso mais. E eu fico muito triste, cara. Porque já tá tudo muito caro, né, galera? Já tá caro... O jogo tá um absurdo. Um jogo tá 340 reais um jogo lançamento aí. Black Myth e o Kong, 400 reais. Os consoles estão um absurdo de caro. Os serviços de streaming estão cada vez mais caros também, né? Netflix aumentando o preço. E agora até livros e mangás vão ter um aumento de preço, tipo... É basicamente negar uma cultura básica pra sua população, né? Mas, no final das contas, é isso que os caras querem mesmo, né? Eles querem que as pessoas tenham cada vez menos cultura, cada vez menos senso crítico. Porque assim é mais fácil, né? Assim é mais fácil comandar as pessoas, né? Quanto menos cultura, quanto menos senso crítico. É aquele negócio, né? Mente vazia é oficina do diabo. Se você apoia a Lei Cortez, etc. Cara, vai fundo. Eu não tô aqui pra mudar a cabeça de ninguém. E provavelmente a Lei Cortez vai ser aprovada, eu gostando ou não. Meio que foda-se o que eu acho. Mas o meu canal é falar o que eu acho. E, infelizmente, é um desabafo. Porque ler mangás, ir em livrarias, comprar mangás, tava sendo uma das poucas diversões que eu tenho nos meus dias, cara. Porque eu gosto de ler mangá. É um tempo que eu pego ali pra ler e esqueço das coisas à minha volta. E eu sei o que eu acho na internet. E eu vou ver o que eu vou fazer. Mas... Nada se comparava a você pegar um mangazinho, pá, tá lendo ali, entendeu? É muito diferente. E eu lembro que quando eu era criança, o mangá era 15 reais, cara. Mas, sei lá. Isso diz muito sobre como as coisas estão caminhando, né? É foda, galera. É foda. Eu queria saber a opinião de vocês aí nos comentários. E é isso. Tchau, tchau. E aí